Na frase Rocketman burning out his fuse up here alone, homem foguete perdendo a calma aqui em cima sozinho, essa frase nos traz aí alguns desafios pelo seguinte, To burn out a fuse, literalmente seria queimar um fusível, ok? Então você até poderia pensar, ah, então o homem foguete que tá lá em cima sozinho queimou um fusível, quer dizer, ele tem problemas pra resolver, que ele tá ali sozinho pra resolver isso, ok? Mas, claro, a grande maioria das pessoas não interpreta dessa forma, porque existe uma expressão em inglês que é to blow a fuse, to blow a fuse, to blow a fuse, também vai ter o mesmo sentido literal de queimar um fusível, só que é uma expressão que também significa perder a cabeça, ficar muito bravo, perder as estribeiras mesmo, ok? To blow a fuse. O que é curioso é que a expressão é to blow a fuse e não to burn out a fuse, então por isso que ficou um pouco confuso, porque esse sentido de perder a cabeça, de ficar doido, ficar muito bravo, seria to blow e não to burn out a fuse, mas como as duas expressões têm o mesmo sentido literal de queimar um fusível, propriamente dito, a gente pode imaginar que elas também tenham, então, o mesmo significado no sentido figurado, no sentido de ficar muito bravo, tá? Mas isso, se você pesquisar em inglês, entre fóruns de nativos de inglês falando sobre a letra dessa música, esse é um trecho que realmente deixa as pessoas confusas, justamente por não ser a expressão que normalmente significa ficar muito bravo, que seria, então, to blow a fuse. Agondei! And I think it's gonna be a long, long time And I think it's gonna be a long, long time Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação, conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional. Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com